Oi pessoal, tudo bem? Se você me acompanha pelo Instagram, você sabe que nesse momento eu estou viajando e como a gente tem um combinado de soltar vídeo de terça e sexta, por enquanto, logo mais esse número vai aumentar eu tava editando um vídeo que vocês viram na terça-feira agora, que foi o começo do meu processo da minha fertilização o que eu vou fazer, pra quem não sabe o que está acontecendo eu sou mãe solo dos B's, eu tive relacionamento com os pais deles e agora eu decidi que eu quero ter um filho solo mesmo numa reprodução independente. Eu estou em acompanhamento pelos profissionais e eu fiz uma consulta com o Dr. Rodrigo Rosa que é um dos médicos mais conceituados nesse ramo aqui em São Paulo e acho que do Brasil, da América Latina, do mundo ele é muito conceituado porque a taxa de sucesso dele é muito alta, que faz mulheres do Brasil inteiro procurarem ele e graças a Deus eu tenho a sorte de estar sendo acompanhada por ele. E eu gravei um trechinho da consulta com ele só pra poder colocar imagem no meu vlog, porque eu ainda vou gravar com ele, vai ter uma coisa bem planejada vocês vão adorar todo esse acompanhamento. Não é só pra quem está passando por isso, é muito curioso isso tudo pra todo mundo, né? A parte que eu gravei foi tão legal, foi ele explicando tão direitinho sobre taxas, percentuais, sobre a real diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro eu achei tão maravilhoso, tão explicativo a consulta dele. Eu vou dar pra vocês a oportunidade de ter um gostinho da consulta do Dr. Rodrigo Rosa, pra quem não conhece ele, já segue ele porque ele é realmente incrível e o Insta dele é viciante, porque ele fica contando os casos você fica querendo saber o que aconteceu com aquele caso, como é que foi. Então eu espero que vocês gostem desse trecho da consulta e que vocês aproveitem. Você estando nesse mundo ou não estando nesse mundo como eu falei, é muito legal. Então fiquem agora com a consulta e vai acabar meio assim sem acabado porque foi só uma parte da consulta incríveis. Deixa seu like aqui e se inscreve se você não é inscrito porque agora vai começar uma jornada incrível sobre reprodução humana. Muitos e muitos beijos. Então na verdade quando a gente fala de reprodução assistida a gente tem dois tratamentos básicos inseminação artificial e fertilização in vitro. Inseminação artificial nada mais é do que monitorar a ovulação ou induzir a ovulação quando a mulher não ovula e no momento que a mulher está ovulando pega o sêmico, os melhores espermatozoides, coloca um cateterzinho lá dentro do útero. Ou seja, uma gravidez contrária, um encontro entre óvulos e espermatozoides acontecem na trompa e aí gera enteão e esse embrião se desenvolve, a trompa vai empurrando esse embrião para chegar no útero e aí implanta e a gravidez acontece. Chance de gravidez como a inseminação. Ela é muito próxima a uma chance de uma gravidez espontânea de um casal que vai ter relação no período fértil e que não tem nenhum problema para engravidar. Ou seja, a inseminação artificial vai ter por volta de 20% de chance de engravidar. Aumenta a chance de gravidez comparada a uma chance de uma relação sexual porque muitas vezes a gente libera dois óvulos. Então aumenta muito mais o risco de gêneros. Vantagem da inseminação? Tratamento mais simples, usa menos hormônio, menos efeito colateral, é uma gravidez espontânea, mas o grande risco é gemelar porque a gente não controla o número de folículos muitas vezes que crescem e o número de óvulos liberados e muitas vezes a gente tem que cancelar. Então às vezes a gente dá uma dose baixa, só que você responde com 4 ou 5 folículos grandes e aí a gente não pode deixar você liberar 4 óvulos e correr o risco de engravidar de quadrigêneros. Então por isso que a inseminação é muito mais restrita. Então a inseminação a gente deixa para cada um muito selecionado. Sem dúvida nenhuma, o melhor tratamento é fertilização imitro. Quando a gente coloca no balanço, inseminação com a única fertilização imitro, para ter a mesma chance de sucesso seriam por volta de 3 inseminações para ter uma chance semelhante de uma única filha. Quando a gente coloca na balança, se for um casal que não tenha a questão do sêmen de doador, fica em termos de custo muito parecido, que a fertilização é um tratamento mais caro. Mas quando a gente coloca que teria o custo de sêmen toda vez que fizesse uma inseminação, só o custo do sêmen já ultrapassa. Então na verdade a gente sempre indica... Sêmen vem de fora, sim. Tanto faz, o banco de sêmen nacional ou importado, mas é comprado o sêmen de doador. Eu estou pensando em uma produção independente. Uma produção independente que tem que trazer o banco de sêmen, geralmente a gente indica a fertilização, mesmo a mulher podendo fazer uma inseminação. O que eu quero deixar claro, pode-se fazer uma inseminação? Pode! Você não tem nenhuma contraindicação, você já engravidou previamente, você tem um bom prognóstico. Mas qual que é o bom prognóstico de uma inseminação? 20%. Então, às vezes não vale a pena. Mas não tem uma coisa do sêmen fresco, do sêmen congelado, que na inseminação fica muito mais dificultoso, congelado, nada a ver? Não, não. Na verdade, com um bom descongelamento, a recuperação dos espermatozoides é muito boa. Então, a gente prefere fertilização por ser um tratamento mais efetivo. E aí, o que é uma fertilização? Nada mais é do que juntar o óvulo com o espermatozoide mais fora do organismo. Então, por isso que a gente chama de in vitro. In vitro vem de laboratório. E aí, a gente tira o óvulo diretamente do ovário, faz esse encontro acontecer. Nem todo o embrião, ele vai se desenvolver. Então, se eu pego um único óvulo, você libera todo mês. Então, por exemplo, hoje que você deve estar no período ambulatório. Eu vou lá, pego o folículo, aspiro e venho esse óvulo. E, junto, a chance de gravidez, ela é baixa. Por quê? Porque a maioria acaba não se desenvolvendo até chegar nesse estágio. Por cada vez que a mulher entra no período de fertilização, ela sopa um óvulo? Um óvulo, sim. Tanto que quem tem gêmeos na família tem maior risco, porque, às vezes, a mulher libera mais de um óvulo. E aí, por isso que, às vezes, aumenta o tenismo. Porque ela tem uma predisposição genética para liberar, às vezes, dois. Então, um óvulo por mês. E aí, porque, se não, imagina se todo mês tiver as dois, três óvulos, todo mundo tem uma predisposição de gêmeos, trigêmeos. Então, esse embrião que se desenvolve. E aí, quando ele chega nesse estágio que se chama de blastocisto, é quando ele implanta no útero. E aí, numa fertilização a gente faz isso acontecer. Esse processo inteiro acontece no laboratório. E aí, quando ele chega nesse estágio que é o blastocisto, cinco dias depois, que é o D5, aí é quando a gente coloca ele lá dentro. Então, esse processo da trompa é decidido de acordo com cada caso. Mas aí, nesse caso, a gente, então, faz o acompanhamento e vê a evolução. Aí, quando ele chega nesse processo. Aí, como funciona o tratamento? Para eu aumentar a chance de sucesso, eu estimulo. Então, a gente dá o mesmo hormônio que você já produz, FSH e LH. Só que, em vez de ser num ciclo fisiológico, você vai ter um folículo crescendo e os outros estão pequenininhos, a gente dá para vários crescerem. Quais vão crescer? Os que já estão lá para crescer. Ou seja, a gente não cria folículo. Todo mês, você tem um lote de folículos e esse lote, ele vai crescer um e os outros vão sumir. No mês seguinte, um novo lote, cresce um, os outros sobem. Então, você vai perdendo folículos mensalmente, isso é fisiológico, independente se você usa ou não. Ah, mas eu usei pílula durante 10 anos, eu poupei meus ovos? Não, você vai perdendo do mesmo jeito. Você só não liberava, não ovulava. Mas os folículos, eles iam degenerando mês a mês. Então, a gente estimula. São 10 dias de estímulo. Nesse período, a gente vai vendo os folículos crescendo. Então, desde crescendo vão crescer vários. E a gente vai acompanhando a contração, geralmente segunda, quarta e sexta. No décimo dia, décimo primeiro dia do ciclo, geralmente a gente dispara a ovulação com ponto hormônio e faz a coleta de ovos. Que é a medicação também que a gente faz em casa? Toda medicação injetável, mas é em casa. Sim, é o problema da menstruação? Isso. Aí a gente começa geralmente no segundo ou terceiro dia. Então, o processo começa a cada ciclo? A cada ciclo. Exatamente. Aí a gente dispara a ovulação, entra com a agulhinha acoplada à contração transvaginal, dura 15, 20 minutos esse processo, você dorme, uma sedação leve, não precisa entubar nada, tá? E aí, 15 minutos depois, tá acordando. Efeitos colaterais, retenção de líquido, então pode ter um pouquinho de inchaço, né? Às vezes ganha meio quilo, às vezes um quilo, mas já sobe logo depois. Ou seja, não engorda. Tratamento, então eu falo assim, retenção de líquido temporariamente. Ah, engordei 5 quilos com tratamento. Engordou porque comia, mas não é pelos medicamentos. E aí, fez a coleta. Aí, a gente sabe que nem todo óvulo coletado é maduro. Então, imagina que você tenha 15 óvulos, 12 maduros. Esses óvulos maduros é o que vai juntar com esperamatozoite. Tem uma média? Qual é a média? Com esse antimeão você pode ter de 15 a 20. Óvulos? É. Quase. É um número super bom. Aí, fez a coleta. Juntou com espermatozoide. Aí, no dia seguinte, sabe, se fecundou. Nem todo óvulo maduro que injeta espermatozoide gera embrião. Na média, são 75% que vira fertilizado dos óvulos maduros. Aí eles vão se desenvolvendo. Quantos chegam ao blastocisto? 50%. Você coloca em quantos, por exemplo, nos óvulos? Em todos? Não, a gente faz em todos os maduros. E gera embrião e vai acompanhando. Se deram 20, vão ser 20. É, se deram 20 maduros, vão ser mais 20. Na primeira tentativa? Na primeira tentativa. Mas a gente faz com o resto, se vinga vários. Aí, por exemplo, chegaram 6 blastocistos. Aí você congela todos. Ah, você já congela também assim? Congela o blastocisto. Já, o embrião do quinto dia. Aí que vem a questão. Você fala assim, quantos embriões? Se a gente transfere 2 embriões, a sua chance de gravidez é de 50%. Se a gente transfere 1, cai pra 35%, 40%. Ou seja, nenhum aumenta a garantia de gravidez. Se transfere 1, você fica mais segura, mas é 1 em cada 3 que vai engravidar por tentativa. Só que, por exemplo, você tem 6 blastocistos. Transferiu 1. Não, deu certo? Não vem o seguinte, prepara o outro, transfere. Exatamente, transfere de novo. Não, deu certo? Transfere de novo. Então, em cada tentativa de 35%, a taxa acumulativa de gravidez vai passar de 90% com 6 embriões. Isso é pra quem não pode ter gêneros de jeito nenhum, né? Pra quem não quer correr o risco. Agora, transferiu 2 embriões. Aí você fala assim, tudo bem, chance de gravidez é de 50%. Das que engravidaram, 20% engravidam de gêmeos. Então, aumenta a chance de gravidez, mas não garante gêmeos. A maioria é gravida de 1 só, mesmo tendo colocado 2. A maioria é gravida de 1 só. Mas, a chance é grande. Pra quem quer, 20% é pouco. Pra quem não quer, 20% é muito. Então, tudo bem. Então, no seu caso, você fala, não, eu quero ter 1 filho. Não, coloque 2. Porque você corre o risco. Ainda mais porque você tá fazendo uma produção independente, não é um caso de infertilidade. Ou seja, o prognóstico de gravidez é bom. Não tem endometriose, não tem ovário policístico. Não tem fatores que interferem. Então, o melhor é colocar 1 por vez. Aí vem uma outra situação. Você fala assim, tudo bem, eu coloquei o embrião. Por que ele pode não implantar? Porque nem todo o embrião, ele é cromossomicamente normal. Mesmo os que chegaram ao blastocisto. Mas a gente fez análise genética. Aí que eu vou falar da análise genética. Então, na sua idade, 40% dos blastocistos são alterados na média. Então, você fala assim, ah, então não basta ser um blastocisto. Não, ele tem que ser um blastocisto normal. Por isso que quando a gente transfere um embrião sem biópsia, sem saber se ele é normal ou não, 35% implanta e a maioria dos que não implantaram, porque ele não era bom. E aí você não fica nem sabendo e fala, tudo bem, não deu certo. Mas você faz isso antes, você já nem implanta e começa a descartar. Exatamente. Então, vamos imaginar que dos 6 blastocistas, você fala assim, tá bom, eu vou agloriar todos. Aí vieram 4 normais. Então, 2 já seriam descartados e aí, desses 4, se você coloca um único embrião biopsiado, aí a chance de gravidez nessa faixa etária chega até 70%. Porque você já sabe que o embrião é bom, então aumenta bastante. E aí seria o ideal, sabendo que nem todo embrião tem condições técnicas de se fazer a biópsia e a biópsia não é inocua de risco, então não é isenta de risco. Então, na verdade, a biópsia sempre a gente vai pensar, risco e benefício. Geralmente, mulheres abaixo dos 35 anos a gente não indica, porque a maioria são normais. Então, se eu coloco 2, depois mais 2, a probabilidade de 1 dos 4, pelo menos ser normal, é grande. Mas se vinga o que não é normal? Mas, na verdade, não vinga. A chance de ter uma alteração e ele nascer é a mesma de uma gravidez espontânea. Por exemplo, é um bebê com Down. A chance é de 1 para 800 casos. Acontece? Acontece. Mas é a mesma de uma gravidez espontânea. Porque a maioria vai parar, entendeu? Você será indica que a biópsia pode ser um produto saudável, 100% de certeza? Então, quando você pensa em transferir apenas um, é um dos casos que a gente fala. Então, é interessante fazer a biópsia, mas tem que saber que você pode diminuir a chance a diferença de implantação daquele embrião que era normal, você não sabia, e que o fato de ter feito a biópsia possa diminuir a implantação dele. Então, a biópsia é segura? De forma geral, sim, mas ela não é isenta de riscos. Então, é sempre um risco-benefício. Vale a pena? Na minha opinião, vale. Também vale. Mas tem que saber que nem sempre vai ter isso, entendeu? A porcentagem de que uma biópsia pode denificar? Cinco porcento. Ah, é muito susto. O que é? Mas existe, é só para você saber se você perdeu o embrião, e fala assim, ah, perdeu o embrião na biópsia. Puxa, eu nunca sabia que podia perder. Não, você tem que saber que pode. E aí, a gente não transfere o embrião no mesmo ciclo que fez a coleta. A gente não faz transferência fresco, porque a tendência que você tem uma resposta alta, então a gente espera tirar todos os hormônios, voltar para o ciclo fisiológico, para depois transferir. Então, sempre em duas etapas, tá? E isso a gente evita a hiperestímula ovariana, que é uma das complicações do tratamento, que é quando tem uma retenção de líquido mais importante. O que é que eu preciso para a gente começar? Primeiro, um comendo o sêmen, a gente só começa quando eu falar, o sêmen já está na clínica. É. Porque às vezes fala, ah, a previsão é chegada aqui em cinco dias, e não cheira porque parou na visa, parou na receita, qualquer coisa. Então, a gente só chega quando já estiver na clínica, te dá vitaminas, essas vitaminas são manipuladas, isso vai aumentar a chance de sucesso, uma gestação saudável, e quando você menstruar com tudo em ordem, que a gente começa. Tá?